E aí não bebe gelado e já aconteceu, por exemplo, não bebeu gelado, a voz ficou descansada, tá naquela potência de voz maravilhosa que a gente costuma ouvir, né, a sua voz. E alguém fala assim, ó, o cara tá cantando aqui, ele pega e vira pro cara da mesa de som, ó. Abaixa, tá me passando, já aconteceu alguma coisa do tipo ou não? Fala mundo do samba, Santos Carnaval, tô recebendo aqui, olha quem que eu tô recebendo, tô recebendo aqui Cláudia França, meu amigo, você tá entendendo? Quem que é Cláudia França? Você já deve ter ouvido a voz dela, né, pros CDs do Carnaval de São Paulo, na Avenida, na Drauzio da Cruz, mas não deve conhecer ela. Tô aqui com ela, nós vamos conversar hoje com a mulher, Cláudia França, tudo bem, Cláudia França? Olá, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Muito honrado em estar participando dessa entrevista aqui com você, viu? Obrigada. Muito honrado em estar recebendo você, agradeço você já por ter aceito o convite aí, tava você e umas outras pessoas, eu tô namorando faz tempo aqui pra gente entrevistar, sei que a vida é corrida. Quando você falou, não, segunda-feira a gente consegue gravar, falei, é um gol, é um gol pra mim. Que legal, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Então vamos lá, Cláudia França, como é que começou essa vida de cantora, que você já cantou antes, né, no samba em rede, você já tem uma vida de cantora por aí, nas noites, conta um pouquinho pra gente aí como que foi esse início aí da sua trajetória na música. Ah, então, no carnaval, né? Não, antes do carnaval. Antes do carnaval eu já trabalhava com música, com banda de baile, fazendo duos, trios, em festas, e foi muito legal. Isso é uma parte da música que eu gosto muito de fazer, gosto muito, 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 muito. Foi muito bom ter começado com essa parte do samba, né? Do samba não, na vida musical. E você também participou de concursos na TV? Conta um pouquinho pra gente dessa passagem aí, dessa... Ah, caramba, eu gosto... Nossa, é muito gratificante tudo que eu consegui fazer. Eu corria atrás dos concursos, né? Fiz Ilha Pochana TV, participei do programa do Ratinho, fiz Silvio Santos, Raul Gil. Então eu fiz muitos trabalhos em relação a concurso, gostaram muito de participar de concursos. Porque é um lado da música que eu gosto muito. E aí esses concursos abiram a porta pro carnaval, pra você chegar na zona noroeste 95 ou não? Não, o carnaval foi outra coisa, foi diferente. Eu comecei a participar de disputas, né? De sambas, enredos, participando de... Na Paz de Paulo mesmo, foi na X9. Fazemos um samba... O primeiro samba que eu ganhei foi na X9, interpretando, né? Fazendo parte do time de canto, que foi o Fumundum, que foi um samba muito, muito, muito forte no carnaval Santos. É você que cantou. Eu lembro que quando o Toninho Madrugada faleceu, você colocou nessa postagem, essa homenagem pra ele. E eu falei, caramba, ela cantou esse samba, que legal, né? É um samba que, segundo informações, ele foi um pouquinho modificado depois da eliminatória, pra pra avenida. Confirma essa história, não? Modificado? Melodicamente? Olha, eu particularmente não lembro de ter sido modificado esse samba. Pelo que eu lembro... Mas assim, como você tá falando, você tá conhecendo mais informações aí do que eu, mas não lembro de ter sido modificado pra avenida, não. Eu ouvi uma história muito legal que falaram, pô, o samba não era assim, a gente levou dessa forma aí, e o compositor ficou louco com a gente, mas fez sucesso, gravamos assim, fomos assim com a avenida, e tanto que veio o resultado, né? O campeonato, né? Que eu acho que mais se espera. É, mas é sempre assim, né? A gente ganha o samba, a escola ganha o samba, né? A gente ganha, a escola ganha o samba, como o samba é da escola, e depois eles modificam, eles colocam a cara do intérprete, né? Então, é tudo isso. E antes da X9, você já tinha participado da Zona Noroeste, né? Um time de canto? Isso, isso. Foi na Zona Noroeste, foi um ano antes até, junto com... O Cipó? O Cipó, isso, isso. O Cipó. E assim, eu tive a oportunidade de fazer dois anos até na Zona Noroeste, em 94, 95. Comecei lá, né? Comecei com o samba enredo, comecei lá na Zona Noroeste. Foi nisso. E quem fez o convite? Falou assim, Claudinha, vem aqui com a gente, você tem tudo para brilhar nosso carro de som, para engrandecer. Quem foi que fez o convite? O Cipó, o Mandira também, que era intérprete lá na escola. Foram os dois. Foram os dois. Aí depois você foi para Padre Paulo, como é que você saiu da Zona Noroeste e foi para lá na ponta da praia, no estuário? Como que foi a sua trajetória? Eu comecei a... Eu fui para... Na Padre Paulo, para disputar o samba enredo. Para o carnaval de 99, então a gente estava fazendo toda aquela trajetória em 98, e em 99 não teve o carnaval. Aí a gente teve que fazer um outro trabalho para fazer o carnaval de 2000. Aí foi aí que eu fui convidada a fazer o carnaval de 2000, que contou a história dos 500 anos, né? Desse movimento do Brasil. Isso. Falou da colônia árabe, né? Isso aí que... Acho que foi a primeira vez que você assumiu como intérprete oficial. Isso, isso. Na Padre Paulo, foi a Padre Paulo que você deu a oportunidade de fazer esse trabalho como intérprete oficial. A Padre Paulo tem essa tradição. Foi pindar, foi rinar e depois Claudinha França. Tem tradição de ter mulher como voz principal, né? É ótimo. Que tivesse mais também, né? É, né? Que tivesse mais. Nada contra? Com certeza. Tivesse mais oportunidade a nós, mulheres, né? A gente tem condição também de carregar esse bastão. A gente tem possibilidade de fazer todo esse trabalho tão bem quanto qualquer outro intérprete. Com certeza. Até a Reina já tocou nesse assunto. ela falou que acredita que a voz feminina e masculina tem, assim, a diferença no timbre, né? No tom. Mas são todos capazes de cantar um samba, conduzir um samba na avenida, não tem? É porque tem muita crítica, né? Eu acredito que você deve ter passado por isso. Ele fala assim, não, a mulher não vai aguentar na avenida, não. Já ouviu alguma coisa do tipo? Sim, claro que sim. Olha aí. É um padrão, né? Parece, né? Mulher vai ser oficial. Ih, não vai aguentar na avenida, não. Não vai aguentar. O tom que elas cantam é muito mais alto do que o nosso. Aí a gente tem que se adequar a ela, o tom que elas cantam. E é totalmente o contrário, né? A gente tenta entrar no meio termo. Vamos entrar no meio termo. Vai, fica bom pra mim ou bom pra você? Sim, não se desgasta, nem... A bateria também. Já ouvi tantos absurdos, não de ritmistas, de pessoas que acham, né? Que entendem de carnaval. Não, mas a bateria, você pode ver, a bateria fica toda descompassada, atravessa, porque as mulheres cantando. Eu falo, sério mesmo? Ele e Ana de Lima fez todo esse sucesso, a Pindá fez todo esse sucesso, atravessando a bateria? Caramba, né? É, acredito que não tenha sido tão verdadeiro esse comentário aí, não. Nunca, nunca foi. Isso aí é inveja. Deve ser aquela pessoa que tentou ser e não conseguiu. Ah, vou inventar isso aí. É isso aí mesmo. E aí, Claudinho, aí depois, em 2000, você me contou uma vez, a gente estava lá no Anhembi, aí eu fui lá tietar você, aí você contou pra mim como é que você foi chegar na Morro da Casa Verde. Conta pra gente essa história, como que você subiu a serra? Caramba. É assim, eu tenho muita gratidão pela escola, né? Pela oportunidade que a família da dona Guga me deu pra poder participar desse trabalho. Então, eu fiz 2000 aqui, Padre Paulo, 2000, campeã do Carnaval, e antigamente, né? Naquela época, ainda tinha desfile das campeãs aqui nos cantos. Então, foi feito o desfile das campeãs e dona Guga veio aqui assistir o desfile das campeãs, né? E gostou do meu trabalho à frente da escola e entrou em contato com o pessoal e me chamou pra poder fazer o Carnaval do Morro da Casa Verde. E eu estive lá em 2001, 2 e 3, fazendo o Carnaval, que foi justamente na época que aqui não teve Carnaval, né? Aqui não teve Carnaval. Aqui não teve Carnaval em 2001. Até 2006 foi a volta do Carnaval. Sim. E em 2001 a 2003, você cantou, né? Na Morro da Casa Verde. Dois anos no especial, né? A Morro tava no especial nessa época. 2001, falando do espaço. Um samba que eu falo que é sensacional, né? O espaço pede espaço no Carnaval. Eu acho sensacional essa frase. Com certeza. Nossa, um samba muito, assim, diferente, né? Do que o pessoal tava acostumado. O pessoal começava a perguntar esses planetas aí existem mesmo e tal. Foi muito engraçado tudo isso, né? Na época do desfile. Foi muito engraçado tudo isso. 2001, 2003. A gente comenta muito. É, né? Então, em 2003, 2001, 2002, no especial. Aí, no 2003, ele já foi pro... É grupo 1, né? Acesso. Foi o acesso. Já tava com a computadora. Acesso, né? Grupo 1 é o especial. E aí foi pro acesso. Mas foi muito gratificante. Nossa, eu agradeço, assim, imensamente de carregar no meu currículo a participação do Carnaval de São Paulo, no Carnaval do Morro da Casa Verde. E, assim, o carinho que eu tenho por todos eles na escola e o carinho que eles têm por mim também, que eu já estive lá em outras vezes, participando de ensaios com eles. foi muito bom, foi muito bom, muito bom. E depois você encontrou o Morro em 2019, né? Com o samba concorrente dos meninos, Ademazendo Cavaco, Rafa Nesmo, mandar um abraço pra todo mundo. Aí você gravou com o Chitão e recebeu o convite pra, de novo, estar na escola. É, fazer uma participação especial no Carnaval de 2019, né? Isso. 2019. E gravou, gravei lá com eles o CD do samba. Participação maravilhosa de pessoal lá do Ademazinho, caramba, novos poetas, né? Beijo a todos vocês. Novos poetas. Novos poetas. Foi muito bom. E quando a gente ouviu, eu ouvi particularmente, né? O samba concorrente, eu ouvi a introdução alusiva, né? Que se fala. Eu falei, caramba, Claudinha França. Até então, eu não sabia que você era de Santos. Pra mim, né? Você tava de São Paulo, já tá afastado. Aí quando a gente foi conversar, você falou, não, eu comecei a lembrar de você, ver os vídeos do final de samba. Eu falei, era de Santos. Aí a gente começou a conversar, eu falei, caramba, mais um talento de Santos subindo a serra. Que legal. Fiquei muito feliz, de verdade. Que bom. Essa é a gratidão que eu tenho ao pessoal do Morro por ter me dado essa oportunidade, né? De participar desse carnaval aí, que é tão valioso também. Muito bom. Muito bom. Aí em 2006, você veio pela Vila Nova como intérprete oficial. E como que foi a passagem pela Vila Nova? Que hoje é Império da Vila, né? Império da Vila. Era uma escola do meu bairro, né? Que eu sempre morei na Vila Nova. O pessoal fala, chama de mercado. Então, enquanto eu morei por ali, eu fiz a participação com eles em 2006. E foi muito gratificante também. Agradeço todo o pessoal da escola pelo carinho que a gente teve, né? Na época de ensaios, de apresentações. E foi muito bom também ter participado em 2006 do Morro da Vila Nova. E depois dessa passagem de São Paulo, quando você voltou passando, teve alguma diferença? Os convites aumentaram? Ou foi a mesma coisa? É, eu fiquei um tempo afastada do carnaval por conta de alguns problemas que eu tive pessoais. Eu fiquei afastada durante um tempo. E depois eu voltei. Eu voltei em 2014. Fiz a fazer palma novamente. Não como intérprete oficial, mas dentro da ala musical também, em 2014. Aí parei mais dois anos novamente. Parei em 2015, 2016. E voltei em 2017. Aí de 2017, aí eu estou até hoje. Que bom. Espero que não tenha mais nenhuma interrupção. Porque está tendo agora, né? Por conta da pandemia. Mas que continue aí abrilhantando o nosso carnaval, engrandecendo com sua voz, viu? E Claudinha França, uma coisa. A gente até começou aqui no OFF a conversar sobre isso. Você falou sobre suas passagens. Eu escuto muito o Samba em Rê. Da minha influência, eu ouvi Samba em Rê desde pequeno. E eu nunca vi grito de guerra. Da Claudinha França. A Claudinha França tem um grito de guerra? Olha, eu até tentei algumas vezes fazer, né? Chamar a minha bateria, a ousadia. Mas assim, eu nunca me preocupei com isso. Porque não pelo fato de não saber fazer ou não querer fazer, mas assim, pelo fato de achar, não achar, mas assim, de ver que já era uma coisa assim, quem está vindo junto, né? Geralmente tem homens que estão cantando junto com a gente. Então, tem um segundo intérprete que ele vai e faz. Assim, eu nunca me preocupei com isso. Eu acho que nem tem um grito de guerra. Não me aperfeiçoei nisso, não. Mas também nunca pediram. Não, não pedir assim, para fazer algumas... A gente faz, quando a gente vai fazer alguma apresentação, geralmente assim, eu faço parte dela musical. Mas tem um intérprete oficial, ele vai e faz. Quando o intérprete oficial não pode fazer uma apresentação, um show, ou leva a gente também para fazer, quando tem oportunidade, a gente vai e faz. Geralmente a gente canta os sambas e chama a bateria. Alô, bateria! Vem, ousadia! Vem chegando, ousadia! Ousadia do estuário! Vamos que vamos! Entendeu? Algumas coisas assim, mas assim, nada pensado, ensaiado. Assim, nunca parei para pensar nisso. Nunca parei para pensar nisso. Eu estou falando isso porque assisti o desfile antes de fazer essa entrevista. Fui pesquisar sua vida. Então, assisti em 2001, 2002, 2003 já não tem desfile porque estava no grupo de acesso ou amor da Casa Verde. Então, essa é a base. Então, todos esses anos você fala, você canta o alusivo, uma coisa maravilhosa, aí alguém vem e fala em cima. E aí o cara na transmissão, no caso, era o Brito Júnior na época, ele fala assim, você está ouvindo a voz da Cláudia França, que vai dar o grito de guerra. Aí vem a voz de um homem. Então, por isso que estou te perguntando. Aí tem 2002, que é o enredo sobre o Zeca Pagodinho. Ele colocaram o Leandro de Menor lá, que era afiliado dele, uma história mais ou menos assim. E aí ele fala assim, a Cláudia França que vai cantar o samba. E fica só filmando o Leandro de Menor. Depois, que eu acho que alguém deve falar no ponto do câmera, ele vai lá para o lado, está bem no cantinho. Aí ele vai lá, filma você, aí você faz suas graças e tudo mais. Mas lá na ficha técnica não aparece Cláudia França, não aparece Cláudia França, intérprete, grito de guerra, fulano. É, isso mesmo. Inclusive, nesse ano, eu até comentei com as pessoas aqui que eu falava, eu falava, né, eu vou fazer o Carnaval de São Paulo, eu sou intérprete oficial da escola. E assim, graças a Deus que passou o nome lá, que era o meu, né, porque eu ia passar por mentidosa, porque automaticamente não me ouviram dar grito, não me ouviram cantar, não me ouviram fazer nada, só viram assim o vídeo, né. Então eu falei para as pessoas, olha lá, gente, sou eu, tá? Não menti para vocês, eu sou intérprete oficial da escola, mas tem aqueles esqueminhas, né, o homem ali é o afilhado do Zeca Pagodinho, estão cantando o samba, falando do Zeca Pagodinho, né, então vamos deixar o camarada aí entrar um pouquinho. Até porque na transmissão falou que ele estava começando, né, então deixa a chance para ele começar, que até, é que ela é nada contra o menino, né, mas Claudinho França está aí até hoje, com todo o respeito. Claudinho França, me conta uma coisa para mim, você foi em 2000, né, você falou sobre a sua passagem de 2000, mas você ganhou o prêmio de melhor intérprete, como é que foi já? Primeiro ano de intérprete oficial, ganha um prêmio de melhor intérprete na Avenida. Foi o troféu zelo que eu tive a oportunidade de ganhar em 2000, o melhor intérprete na Avenida, e assim, foi, foi tudo muito corrido para a gente, né, a gente tinha se, se preparado, para um carnaval de 99, de repente, vem um de 2000, que era, que tinha que falar sobre os 500 anos, então assim, foi bastante corrido, foi bastante corrido esse carnaval, e o empenho da diretoria daquela época, da Padre Paulo, foi muito grande, e eu acredito que tenha sido esse o propósito, e o resultado foi o carnaval na Avenida campeão, graças a Deus. Carnaval campeão e melhor intérprete, olha, já, olha o que está no currículo, coisa pouca, campeão no carnaval e melhor intérprete do ano, só isso, que na época tinha, até o Neguinho da Beja Flor veio cantar em Santos, 2000, cantou na X9, foi, 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 olha a quantidade de fera que tinha na Avenida, só para engrandecer um pouquinho mais, ganhou o prêmio, mas quem é que estava concorrendo? quem está concorrendo, meu amigo, senta aí que vai ouvir, todo mundo estava na Avenida, Joãozinho, o Neguinho da Beja Flor, Paulo da Magia, só fera, meu amigo. Só fera mesmo, aquele ano, viu? Aquele ano só teve fera mesmo na Avenida, foi muito bom, foi muito bom. Eu adoro, adoro, adoro. Você falou, né, de correria, tudo mais, então fala um pouquinho também dessa correria que é, você também canta, né, em Barzinho, eu já vi que você tem uma carreira, né, fora do samba, né, no Metier, vamos dizer, no Mediano, né, que o pessoal fala, e tem o Eliminatório de Samba, mas como é conciliar tudo isso? Ensaio, o Eliminatório de Samba, enredo, cantar, fazendo show, se apresentando, né, um artista, como é conciliar tudo isso? A gente tenta, né, a gente tenta conciliar tudo isso, desagradando uns, não agradando outros, e como eu estou fazendo agora, eu estou fazendo agora três escolas de samba, então ficou um pouco puxado em relação a ensaios, em relação a festas, né, a apresentações, principalmente quando chega mais perto do carnaval e começa a funilar, e uma escola tem que fazer a apresentação na outra, tem uma apresentação aqui, tem uma festa, tem alguma situação, então a gente tenta conciliar tudo isso, é difícil, é difícil, é bastante difícil, a correria é muita, mas é uma canseira gostosa, viu, é uma canseira boa, é uma canseira boa, muito, eu gosto, eu gosto muito. E está fazendo falta, né, muita falta para a gente aqui. muita falta, está fazendo muita falta, mas a gente aguarda, né, que os melhores momentos virão, e a gente volte a fazer, o que a gente gosta muito de fazer, que é a música em si, independente de onde seja, com quem seja, mas que venha a condição da gente voltar a fazer esse nosso trabalho novamente. E Claudinho, você concorreu, né, com muitos sambas, eliminatórias, como a gente acabou de dar uma pincelada no assunto, de uns tempos para cá, eu só vejo, Claudinho, a França no palco, e com os sambas que você, como é que surge esse convite? O pessoal fala, meu, Claudinho, a França e mais cinco no palco. Como é que surge esse convite para vocês? Já está, já acaba um ano, já está, ano que vem você fica com a gente, hein? É, eu acho que é o trabalho que a gente faz, a entrega, né, do trabalho. Eu, particularmente, eu não consigo não me envolver com o trabalho. Chegar lá e vou fazer, só vou lá cantar o samba, não, a gente se envolve, eu quero ensaiar, eu quero passar com esse, eu quero passar com aquele, ver como funciona a união de vozes. E eu acho que é isso que é a receita do sucesso, né? E de tanto trabalho que a gente tem durante esse tempo. Eu fiz esse ano, a gente ganhou, seria para 2021, mas a gente ganhou na X9, né? X9, 20, 21, que acredito que deva ser para 22, samba. sempre com os mesmos compositores que se agregam lá e a gente teve a sorte de fazer uma boa interpretação, né? Com letra, com melodia, e deu certo. E, Claudinha, conta para a gente, qual foi o melhor carnaval que você viveu? Desses todos que a gente já falou, qual foi o melhor carnaval que você falou assim, meu, esse foi o melhor, aconteceram muitas coisas positivas, ou algum motivo especial? Conta para a gente. Olha, o melhor carnaval que eu vivi, assim, está bem recente até, foi o 1, 2, né? O do ano passado, que foi bastante desafiante, né? Foi o desafio de ter que fazer três escolas de samba, fazer a divisão, olha, eu vou fazer um pouco hoje aqui, um ensaio com vocês, um ensaio com esse, com aquele, e, assim, o desafio, para mim, foi o desafio. Eu desfilei numa escola às 10 horas da noite, depois eu fui fazer outra às 7 horas da manhã, e esse tempo inteiro, na avenida, uma escola eu tinha feito um dia anterior, e, assim, é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer tudo isso, eu quero mais, vou tentar novamente esse ano, mas, assim, é desafiante, é muito desafiante. E os cuidados com a voz? Como é que você cuida da voz? Porque você falou pra gente, cantou às 10 da noite com a Real, depois, às 7 da manhã, já estava na avenida de novo, com a Vila Matias, com o Christian Santos, né? Na Real com o Joãozinho, depois com o Christian na Vila Matias. Como é que você cuida da voz nesse dia? Você evita falar com as pessoas, mandar áudio no WhatsApp, ou só mensagem de texto? Eu, assim, eu gosto mais de cantar, não gosto de falar muito. Eu deixei que até amanhã, mais, então, assim, o máximo de cuidado com a voz é não tomar gelado. Pra mim, é não tomar gelado. Mas, eu vejo os outros cantores, eles bebem, eles fumam, e cantam, e bebem, e fumam, e cantam, né? E a voz não está nem aí com eles, a voz está lá boa, do mesmo jeito que eles começaram no começo, vai até o final de boa. Eu, assim, não consigo fazer isso ainda. Não sei se isso me tiraria o sono, né? Mas, eu acredito que não é pra mim ainda, não. Mas, assim, a única coisa que eu não bebo é gelado. Eu não bebo gelado. Maravilha. E aí, não bebe gelado, e já aconteceu, por exemplo, não bebeu gelado, a voz ficou descansada, está naquela potência de voz maravilhosa, que a gente costuma ouvir, né? Sua voz. E alguém fala assim, ó, o cara está cantando aqui, ele pega e vira pro cara da mesa de som, abaixa, está me passando. Já aconteceu alguma coisa do tipo, ou não? Já, já aconteceu, sim, claro que já. Já aconteceu, e aconteceu isso em São Paulo. É, eu imagino, porque, entendeu? 2002, não. 2002, isso, 2002, 2002, né? Tudo falando, se não tivesse o nominho lá na tela, eu teria passado como mentirosa aqui, né? Poxa, mas cadê você? Eu não ouvi a sua voz, cadê a sua voz? É, sempre que não tem um desse, né? Fez igual aquelas crianças que vêm na frente do carro de som, né? Dá o microfone, mas deixa mudo, nem plugado está na mesa. Deve ter feito isso, né? Ela faz o alusivo, já, sum, diminui. Já diminui. Nossa, que ego, né? Mas, vou fazer o que, né? Ego, machismo e tudo. Eu não agiria nesse, nesse, nesse pé, essa coisa, né? Pelo menos assim, tão, tão, diretamente, assim, olha, deixa eu, vamos, vamos entrar num acordo nós dois, né? Vamos entrar num acordo. Não tem como você passar a minha voz. Se eu estiver cantando no seu tom, eu posso gritar até amanhã, que eu não vou conseguir, seu tom está baixo para mim. Então, eu não tenho necessidade de fazer isso, né? É, como você falou, é o ego, né? Às vezes, tô ali, acho que eu vou perder essa, mas acaba fazendo essas coisas aí. A gente sabe que tem. E aí, você falou agora toda essa trajetória, né? Eu vou perguntar para você, e o melhor samba? Aquele que você falou, meu, eu cantei, foi a coisa mais linda que eu cantei na Avenida. Na Avenida? Isso. Eu fiz, eu gostei muito do samba da, da Vila Matias, que eu fiz no ano passado. Ano passado, não, no ano retrasado. É o Mandela? Eu gostei muito desse samba, a parceria, entendeu? A união, a falta de ego, entendeu? Desse samba, foi o que projetou a, o sucesso e o brinantismo do samba na Avenida, no caso. Falta de ego, o do Manuel, que estava mandando lá, a escola na época. Era você, o Manuel, o Hermes, tinha mais alguém que eu não vou lembrar agora, mas eram quatro intérpretes, né? Café, eu acho que é o café. O café, é isso? O café. Verdade. o café foi pra gente. Lodinha, muito obrigado aí por você ser desse tempo pra falar da sua trajetória, quiser fazer alguma consideração, fica à vontade aqui, a voz, e se quiser finalizar essa entrevista dentro do seu grito de guerra, vai ser um maior prazer pra mim. Aqui não tem esse negócio não, não vou abaixar o microfone, não vou cortar, não, eu vou até aumentar, se possível. Legal. Eu que agradeço, né, a oportunidade de ter falado com você, no seu canal. Agradeço a todas as pessoas que me deram oportunidade, tanto pra interpretar o samba, pra ter parcerias, as pessoas que trabalham comigo, também em relação ao, como você falou, os barzinhos, as festas, casamentos, aniversários, todas as outras coisas que eu faço, também. Vou ser de deixar um beijo pros compositores que acreditaram em mim, e vamos aguardar aí a volta de tudo isso. Se Deus quiser, vou estar com força total, o pessoal já está, assim, aquecendo, né, os tamborinhos, já, eu acho, os fãs, enquanto dá pra fazer alguma coisa, né, um protocolo, né, mas é, mas tá tudo certo. Ah, beleza. É o grito de guerra. O grito de guerra agora. Alô, mocidade independente de Pave Paulo! Bateria, ousadia, vem chegando! Vamos que embora! Uh! Então tá bom. Claudinha, muito obrigado, de verdade, beijo no seu coração e ter atendido o Santos Carnaval mais uma vez, tá bom? Obrigada, obrigado, beijo pra você, obrigado pela oportunidade.